Fala aí meus irmãos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal diário do Prezi. Olha aqui com o offroad, de novo vamos emendar o tema porque eu aproveitei para fazer o offroad com a presilda, fazer os testes e tal do equipamento, por quê? Porque tá vindo aí mais uma grande expedição com o Prezi e eu quero você lá comigo aqui ó, na garupa e na garupa virtual. Ruta del Deserto é o nome da próxima grande aventura que eu vou fazer aí, é uma ruta pelo Centrão da América do Sul, né? Eu ainda não tenho um roteiro definido, mas é o assunto de um próximo vídeo que eu vou fazer aí, até lá eu já vou ter, eu vou explicar para vocês ali no Google Maps, mostrar a imagem como que ficou, a minha ruta certinha, onde é que eu vou passar. Claro, não é 100% ali engestado porque a gente sabe que a gente desenha lá antes de sair de casa, a gente faz um pré ali, mas lá enquanto em viagem a coisa vai mudando, ainda bem que é assim, né? Que as coisas cambiam pela carreteira, que aí a gente tem surpresas a todo momento acontecendo, mas o assunto de hoje é só para a gente bater um papo aqui, porque eu preciso explicar assim, enquanto eu estou em viagem, em expedição, eu preciso ter os vídeos rodando no canal, né? Ô Presidente, é nóis! Chega aqui, vai sair aqui no Orkut. Vem, vem, vem mais, vem mais, vem mais, vem uma ré para trás aqui. Presidente, olha que eu ouvi a vergonha. Aí ó, aí para aí. Aí Presidente. Aí, mais um cai parado aqui chegando aqui ó, no meio do mato a gente encontra os parceiros. Aí, amigo, botou o ciclista. E aí, irmão? Gente, eu vi esse carro e falei, uau, cara eu tenho uma paixão por esse floreste, sabe de onde? Costa Rica. Costa Rica. Lá em Costa Rica tem muitos desses carrinhos. Já rodou a neca do sul todinha. E aí eu olhava esses carros fazendo off-road lá, o cara adaptou aqui em cima uma... Como é que é o nome daqui? Camper, né? Sim, sim. E aí ele rodava de Pacífico a Atlântico. É muito legal esse carrinho aqui. Bacana, cara. Tá tudo bem? Tá tranquilo? Tá, tá, tô só gravando o conteúdo aqui. Ah, legal, legal. Bom te ver, cara. Valeu, novo dia pra vocês. Parabéns pela maltoca nova aí. Valeu, tudo junto. Leva lá. Valeu, valeu. Eu sou motociclista também. Bacana, tá no sangue. Bora rodar. O irmão tá fazendo um off-road Jeep. Aí é bom, hein? Aí é prazer, irmão. Valeu. Valeu. Bacana, eu gosto de conhecer e encontrar vocês pela estrada, cara. Se vocês vêm aí na estrada, mano, taca pedra. Taca pedra, o Brasil não me viu? Taca pedra. E aí vai e vem e a gente encontra um caiparado aí também. Mas aquele carrinho é daora. É o Jimmy Forest. Só que é caro, né? É mais de... É 650 pau um daqui lá usado. Tá doido. Dá pra comprar duas presildas ainda. Você vai no Alasca com eles. Então eu preciso colocar os vídeos girando no canal aí. E aí pode ser um assunto. É mais um assunto bate-papo aqui pra gente conversar e tal. Tá um dia agradável, gostoso. A la naturaleza. E vamos lá. Por que que eu tô fazendo essa viagem? Se eu já vou lá no Atacama mais duas vezes desse ano? Primeiro, eu tô indo pra... Justamente pra... Porque agora meio que virou mais trabalho também, né? Pra... Pro mototurismo guiado que eu tô fazendo. Eu e o Contini. E já tá aí na programação. Eu vou deixar na descrição do vídeo sobre esse projeto de mototurismo guiado que a gente vai levar as turmas pro Atacama. Não só Atacama, né? Tem... Atacama, Mendonça. Aquela coisa toda ali. De muito... Muito turismo englobado ali. Muito mototurismo e prazer de vida pra galera. E aí nós vamos levar duas turmas esse ano. Aí eu vou lá agora pra mim fazer uns reajustes nos roteiros pra essa expedição. Ver os hotéis. Ver alguns turismos também. Ver a coisa de frente a frente ali, né? Pra gente não ter de suspetão ali e ficar com surpresa no primeiro grupo. Não, eu não gosto dessas coisas. Eu vou lá e tal. Vejo a coisa de perto. Corrijo o que tiver de corrigir. E a gente aprimora e já lança. Igual foi o Serras Brasil na primeira turma. A gente fez a primeira turma. Ah, a primeira turma é sempre ruim e tal. Cara, foi a melhor coisa que nós fizemos. Não teve nenhum problema. E a coisa perfeita demais da conta. Vai ter outra agora em junho. Que a gente pega um friozinho, uma neve lá na Euro-Ibici. E vai ter o Atacama em setembro. E em novembro também. Então é isso. Eu vou estar saindo agora em fevereiro. E, cara, vai ter vídeo aí até outubro rolando. Novembro. Pra se deliciar com esse Atacama e Sia, né? Que tem muita paisagem de Marte aí vindo aí. Aquelas paisagens loucas que parecem Photoshop, né, cara? É lindo de doer. Bom, e feito isso também, claro, eu tô fazendo essa viagem, essa expedição, pra um passeio também. Porque, cara, eu tô agoniado aqui pra viajar. Eu quero ainda mais agora. A moto não fez mil quilômetros ainda. E eu decidi adiantar esse passeio, porque eu tô agoniado pra viajar por essa moto na estrada. Tanto que eu gostei desse projetinho aqui. Essa plataforma de viagem que eu vou fazer agora, né, que vocês vão acompanhar nos próximos vídeos, é diferente do moto turismo guiado. Porque eu tô indo solo, né, em primeira mão. E tô levando tralha de camping. Então, infelizmente, eu vou ter que viajar com os dois baús laterais, sim. Né, paciência. Mas eu, quando eu for fazer uma turismo guiado, eu vou deixar eles em casa. Com tralha de camping, a gente sabe que 50% da bagagem vai em tralha de camping, né, cara? Não tem como evitar isso. Sem falar na tralha de equipamentos pra gravação, né, drone, GoPro... E antes de começar o tema aí, eu quero lembrar que esse projeto, né, nessa próxima playlist, Ruta del Deserto solo aqui com o Prezi, tem a parceria novamente, nada mais, nada menos que quem? Atacama Parts! Valeu aí, meus brothers do Atacama Parts aí, novamente na playlist aqui... ...da Ruta del Deserto como apoiador da viagem. Se você quiser, faça sua marca aqui no meu canal YouTube, ainda dá tempo, corre aqui, né, nos próximos dias, eu ainda posso fazer alguma coisa aí e dar essa força aqui pro canal, pro Prezi. Você e sua marca aqui no meu canal YouTube, dá uma playlist inteira, mano. Vai ser da hora, vamos lá! E aí sim, cara, eu quero dessa vez fazer uns campings bem gostosos, repetir uns campings que eu fiz, lugares fenomenais por qual eu passei. E essa ruta, essa Ruta del Deserto agora que eu vou fazer solo, ela vai ser diferente também, o roteiro, né, no Google Maps vai ser diferente do que a gente vai fazer com mototurismo guiado. Porque nessa, eu quero passar por lugares que eu ainda não passei ali no centrão, desde do norte da Argentina até, eu não sei aonde eu vou até no sul da Patagônia ali. Isso aí eu vou deixar pra decidir por lá. Mas eu quero, tipo, costurar a cordilheira dos Andes. Vou no Chile, vou na Argentina, eu volto, vou no Chile, entendeu? Vou costurando ali pela cordilheira até onde eu aumentar ou não. Liberdade! Chegando lá a gente vê se muda ou não, o roteiro é esse mesmo. É liberdade! Ô boiada! Tudo com a tação de churrasco, mano. Tá vindo ali, ó. Tá indo ruim, né? Lembrando também que esse vídeo aqui, como eu falei, é um bate-papo aqui. Não vamos aprofundar em coisas técnicas, mas eu tenho aqui anotado os próximos vídeos sobre essa viagem, ó. A bagagem da minha viagem que eu vou fazer, que eu vou explicar novamente no que eu tô levando. Os pneus dessa moto. Por que que eu não vou com esses pneus originais de 100% asfalto? E qual o pneu que eu escolhi pra ir? Qual será, né? Documentação que eu tô levando pro Atacama. Tem umas coisas novas aí que apareceram e eu quero compartilhar pra vocês aí. Seguro que eu tô fazendo, tanto seguro da moto, como seguro viagem. O roteiro do meu projeto inicialmente, que é ali pelo Google Maps, na prática que eu vou mostrar pra vocês. E sobre viajar com moto, feita a primeira revisão e já viajar com moto. E eu vou explicar pra vocês porque que isso é negativo e quando isso é positivo. Tem um porém aí que a gente deve falar aí. E aí os vídeos também, vai vir outros temas de vídeo aí pra gente, igual eu falei, eu preciso colocar no canal pra não deixar sem vídeo aí pra vocês enquanto eu estou em viagem. Porque dessa vez, apesar que eu vou levar o notebook no saco estanque da Saxon, inclusive já tem também o cupom da Saxon aí pra quem quiser lá, né? Eu vou levar o notebook mais assim pra questão da memória dos equipamentos, né? Do drone, da GoPro, pra fazer backup ali e tal. E também editar algumas coisinhas, mas eu não vou editar vídeos pro meu canal no YouTube enquanto em viagem. As pessoas acham que esses vídeos de YouTube é igual fazer post em rede social, que você pega o celular, grava ali um videozinho, faz um Reels, faz um Story, faz um TikTok, já posta, pronto, acabou, tchau e dance. Não é assim não, galera. Aqui no YouTube a coisa é diferente. Existe uma edição que é complexa de fazer em todos os vídeos que eu faço. Às vezes tem vídeo que leva semanas no mesmo vídeo, fora isso tem a burocracia de você postar no YouTube, que você tem que seguir as partes burocráticas ali, os setups e configurações. Tem o planejamento de roteiro, tem as memórias, as gravações, misturar as edições ali no Premiere, muita coisa, tá? Igual eu tava indo pro Alasca, eu tava fazendo essa plataforma, eu tava viajando, editando vídeo e postando enquanto viajava, era legal. Porque também eu quero viajar descansado, sabe? Às vezes quando eu tô viajando, igual eu peguei hoje pra viajar nesse dia de domingo aqui, eu gravei quatro temas de vídeo, cara. Eu podia estar passeando, curtindo, né? Vendo, relaxando ali, mas não, eu tô aqui trabalhando, fazendo as coisas, produzindo conteúdo pra vocês. Quatro temas de vídeo e foi embora aí, nesse meu domingão aí. Tô reclamando disso? Jamais. Eu faço por prazer, né? Eu gosto também de fazer isso aqui, é meu hobby e tal. Mas em viagem eu quero curtir lá o meu Atacama, aquelas lugares lá, os campings, sem se preocupar que, nossa, eu tenho que editar, soltar o vídeo amanhã, meu Deus do céu. Não, eu vou deixar de passear ali, eu vou me enfurar num rosto e vou editar, eu preciso de um hotel, eu preciso de internet, eu preciso de energia. Então eu não vou querer preocupar com isso, não. Tô mais na vibe de dar uma respirada. Tô precisando, cara, dar uma respirada. Depois desse projeto meu do Alasca, Jornada Interrompida, eu tô precisando viajar, porque foram 16 aduanas de perrengue e eu quero dar uma suavizada nisso aí. Agora com a presilda, né, presilda? Vambora! Então era isso, meus irmãos, só um bate-papo mesmo aí pra gente se atualizar e vamos chegar em casa porque tá vindo chuva ali e o off-road tem que comer hoje, cu! Valeu, meus irmãos, abraços e bora rodar!